. 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 Mano, o Palmeiras tá na linha O time não tá correndo O time tá lento Cadê os caras correndo? Nem o milagre Ele empata de jogo Se empatar, eu fico pelado aqui Não empata Aí rapaziada, já começou o jogo Rapidinho pra não atrapalhar Resultado hoje aí Mano, 2x0 Palmeiras 2x0 1x0 1x0 e 2x0 2x0 E eu vou de 1x0 também Beleza? Tira, caralho E aí, tá dormindo? Ai Nossa Nossa, o povo cagou no pau, hein, mano Nossa senhora, mano Dá parecida, velho Esse maluco deve ter ouvido piada pra ganhar Nossa Coitada que o cara chama Brau ali Caralho, mas Que marcação doida foi essa, mano? E aí, caralho? Ah, vai tomar no cu, caralho Caralho Pô, mano, tá impedido não, mano Tá dormindo, porra Não, tá impedido? Caralho Caralho Ah, você tá de brincadeira, mano Ah, olha o grupo, pelo menos todo mundo Nossa, olha isso Entrando zagueiro, eu pensei que não tinha ninguém, mano Nossa, mas, mano, desviou Nossa Você tá de brincadeira, é a gol desse, mano Você tá de brincadeira, mano Que absurdo de gol, velho Mano, como que o time Mano Foi alguma falha de ir, mano Mas então, começou com o Tem o Rios que tava marcando aqui Começou com o cruzamento do pequenez pra ninguém Não tinha ninguém, não tinha que estar rolando, velho Mas o Rios, ele tava 3km do cara, mano A bola é vir na mão do Everton Você tem 3 zagueiros E lá atrás você não consegue achar ninguém Aí na frente você não consegue trabalhar uma jogada Olha essa marcação, mano Meu Deus Nossa Tá de brincadeira, mano Mano, o que tá acontecendo, mano? Nossa, tá tomando um bairro, velho Nossa, coração Como diz meu amigo Galvão A gente vê os caras jogarem e só se defendem, ó Ele se defendem mal O Flamengo tá empatando também Ah, bom espaço pro cara bater, mano Caralho, velho Sabe que o cara bate bem, mano Fácil do laço Mano, deixou ele sozinho, velho Que do laço, tá porra Pô, não foi de frango, não Não foi uma falha, não Do Everton O cara teve a... O tempo que quis pra chutar bola Caralho, ele tomou um pouco, hein Falou? Olha sózinho, mano Olha o tempo que ele teve Acabou o primeiro tempo, não vai ser a surra, mano Mano, duas falhas pra caralho No momento, no momento, no momento Tá dormindo, velho Vai querer ser pra nós Os caras viram... É isso, ó Vai tomar no cúmco Tá sozinho, Jules Santos Ele tá sozinho, velho Nossa... Mano, ele não fez o que ele não fez Caralho, que massacre Ele já era pra tá uns quatro, mano Vai se fuder, velho Não, se não tomar cuidado Vamos pra casa Falou, mano Vai se fuder, que massacre Mano, porque agora sai muito forte Que isso, mano Não, não, não Nossa, o time tá maluco, velho Vai, caralho Mano, olha... Não, mano... Ah, vai tomar no cúmco Porra, mano Deve ter sido o gol, né? Deve ter sido o gol, né? Ó, o velho até tá tossindo aí Ah, não, mano Ah, ele vai tomar no cúmco Ah, vai, mano Ele passou no meio de três caras Vocês são roubos Mano, não Não, não Não, não Não, não Tu não acha que começou No lateral nosso, mano Claro que ia sair gol Passando no meio de três caras Assim Nossa, vai ser uma surra Começou no lateral nosso, mano Olha o que o... Vai ser uma surra O filho da puta lá fez no lateral, mano Mano, vai ser uma surra absurda Mano, olha o lateral nosso, mano Pelo amor de Deus, velho Mano, o gol saiu do lateral nosso, mano Mano, que absurdo de... Nossa, que massacre, mano Ah, Leverton vai tomar no cúmco também, mano Nossa, faz tempo no beijo O time assim Mas tem Mas ele entrou dormindo Como é que toma, mano? Como é que toma esses gols, velho? Nossa Vai sair mais, mano Como eu falei Olha, olha, olha Nossa Mano, o Palmeiras tá na... Vim lá de Nárnia, mano Pô, o time não tá correndo, mano Tá doido, eles tão doido É certo, mano O time tá doido 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 Cadê os caras correndo, mano? Mano, parece que... Vem um milagre Ele empatar de jogo Ah, nunca, nunca Não empata Você lembra do... Se empatar, mano Eu fico pelado aqui Não empata, mano Você lembra do... Que tinha os caras com carinha pra baixo Mas o Palmeiras tá tudo com carinha pra baixo, mano Nada que o Abel falar vai se levantar Ele Não, não Não, não Mano Mano, vocês tão de sacanagem Três zagueiros e... Puta zaga com um da mole do caralho, mano A zaga... Mano, como que a zaga tá postada, mano? A zaga tava fazendo um impedimento Mano, a zaga tá no meio de campo Arruma essa porra aí, Abel Pelo amor de Deus, mano Caralho, cobre com o dos caras aí, velho Tá indico, mano Mano, parece que tá com dois a menos aí atrás, mano Esse jogo aí, eu não tenho o que fazer Já foi Era um tomar mais bom, mano E já foi Olha aí, não consegue Aguentar a zoeira do... Olha! Aguentar a zoeira do torcedor do Botafogo vai ser... Do cara Continua a mesma coisa Nossa, é louco Ora, segundo tempo Vem a virada, hein? A base... Vem sim, vem nada Vai sair, vai sair Não trocou ninguém Não, mano Ah, não, mano Não trocou? Não Mas, mano Mas deixa o Gomes na zaga E põe moleque na esquerda Na direita Pau, pau Pau! O moleque! O moleque que partiu! O laço, caralho O nome é bom pro moleque, caralho O moleque tá querendo jogar, mano O laço, mano Não fala a verdade também O Abel demorou pra botar esse moleque Não Isso, hein? Nossa, o peru pra eles, caralho Pau, 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 Bata três Ali, 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 ali! Bata, 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 bataá! Bata que engraçada! Por trás! Ele vai do Murilo! Ele vai quase bater a cabeça no Travessado! Vai sair de novo! Vai sair o Rios na sobra! Ele vai fazer quase de Tarzan! Segura aí Tarzan! Acerta! Saiu fraco, mano. Saiu fraco. Caralho, o que é isso? 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 Aí a bola pro Breno Lopes vai alcançar o calçô, Breno Lopes! Que isso, cara? Tem que expulsar então, né? Caralho, ele não vai dar nada, ele não vai dar nada, mano. Que isso, cara? Ele não vai dar nada, é brincadeira, mano. Caralho, é brincadeira, não vai dar nada. Ele não vai dar cartão, velho, no mínimo, mano. Ele não vai dar nada, não vai dar cartão, mano. Que aí, mano, na moral, não é possível, mano. Se bem que, mano, se ele sai ali e toca pro meio... Não, não, mas ó, ele já tinha ido, tava indo já, ó. Ele já tava indo, ó, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. É, é, é. É, é. Não vai expulsar, vai expulsar, vai expulsar. Vai expulsar, vai expulsar. Vai expulsar, vai expulsar. Eu quero ouvir os acréscimos que esse arrombado vai dar, mano. Que tá expulsando o Adriel só... Era o último homem, mano, tá certo, caralho. Só bola, só bola, só bola. Só bola, mano. Ah, não, mano. Ele deu só bola, mano. Foi o Rony que fez o pênalti. Ele só deu bola, mano. Foi só 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 bola, mano. Não tem como, senhor. Não vou nem me desesperar, mano. Mano, foi só bola, mano. Que que é isso, caralho? Só bola, só bola, só bola. Foi nada. Foi nada. Ele pega a bola, mano. Ele pega a bola lá no pico da área. Ele quer bater de esquerda pro gol sem ângulo, mano. Foi nada, mano. Foi nada, mano. Olha essa sambada. Vai tomar no seu cu. Vai, Tiquinho, seu filho da puta. Vai sambar lá na puta que pariu. Vai tomar no cu. Não vai, filho da puta, cara. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Caralho. É falta, é falta, caralho. Vai contar. Foi tanta rola,140 squat. Pelo amor de deus, mano. Gol! É moleque de novo. É moleque de novo. Vamos, moleque caralho, vamos, porra. Moleque do caralho. Vamos. Esse moleque é foda, mano. Dá mais cinquenta milhas por ele, porra. Foi, Luan. Puta quinhada. Foi o gol, foi o gol Murilo, zagueiro Murilo, zagueiro Nada, nada, nada Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver GOOOOOL VAMO 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 O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor VAMO 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 O melhor cruzamento Foi do ele O dia virar Vai virar Muito pouco tempo Nove? Ele deu nove É ridículo Ridículo Nove minutos é ridículo Ah mano Caralho Que chute foi esse? Olha o tempo que tá parado Já andou quatro minutos e não teve jogo Não dá área Não dá Não dá não Ah não O que que ele deu? O que que ele deu? O que que ele deu? Perigo de gol agora Não teve jogo nos acréscimos Isso é revoltante É que isso que nós vamos fazer o gol agora Vai acabar essa porra Sai gol e dá mais três minutos Sai gol e dá mais três minutos Certo Caralho Caralho Puta que pariu Caralho Caralho Porra Puta que pariu Caralho Caralho Porra Chupa Chupa a porra Caralho Puta que pariu Não tira esse jogo, mano. Não tira esse jogo. Caralho, mano. 4x3. É, rapaziada, que virada histórica que a gente presenciou aqui no New South Santos. A gente tá aqui no New South... Que virada, hein, rapaziada. Pessoal aqui não sabe nem o que falar, né, Pé? Tremendo, velho. Esse time, mano, que time do caralho, mano. Time do Palmeiras é um time do caralho. Time chato. Fez o mais difícil, mas hoje não lembro de uma virada tão histórica, né, Cauê? Não lembro. Cara, que absurdo o que aconteceu hoje, mano. A gente passou do inferno ao céu, né? Porque o primeiro tempo foi só tristeza. E o que aconteceu no final, mano, eu não tô nem conseguindo lembrar exatamente como que foi o jogo. Porque eu tô em êxtase, mano. Puta que pariu. O Palmeiras é foda, moleque. Pô, caralho. Nosso amigo Donati, hein, Donati? Tá muito feliz, né? Cara, tô trabalhando aqui, compartilhando conteúdos aqui da TV Alviver de um dia épico, de uma noite incrível do que é o Palmeiras do Abel, mano. Inacreditável. Inacreditável. Um prazer inenarrável acompanhar esse time, mano. A nota que você dá pro time hoje. Porra, mano. Eu dou 35, mano. 0 a 10, 35. Ótima, ótima nota. Valeu, rapaziada. Grande abraço. É o porco. É o porco. Deixa o like aí. Ativa o sino. Se inscreve e comenta aí. Porque esse react merece, né, rapaziada? Grande abraço pra todo mundo, hein? Calma. Vou te mandar... Tchau, Tchiquinho. Tchau.